Vamos lá, gente, vamos lá. Então, uma questão de verbo, né? É chato, o verbo é chatinho, né? Então, o não usa agora os pés e... É o verbo dar, né? É... É um salto pra cima, parará, fazer, parará, 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 parará. Tá. Nesse trecho, o personagem narrador de Brás Cubas de Machado de Assis faz um pedido ao leitor para que juntos adiantem o tempo da narrativa. Para isso, utiliza o mesmo modo, ó. Mesmo modo verbal. Olha que interessante. Então, pronto, gente. Eu preciso conjugar o verbo dar no mesmo modo. Quais são os modos que eu tenho? Indicativo. Subjuntivo. Imperativo, né? Então, ali... Parece imperativo, né? O namos está dando ordem, né? É mesmo que não seja, né? Mas é ou é imperativo ou é subjuntivo, né? Porque o imperativo no nós vem do presente do subjuntivo, né? Então, vamos lá, ó. Que eu una, que tu unas, que ele una. Que nós unamos. Pronto. Achamos ele aqui, né? Então, está no presente do subjuntivo ou no imperativo afirmativo, né? Até acho que é imperativo afirmativo, mas é só eu conjugar o verbo dar no presente do subjuntivo que eu vou lá, né? Eu vou chegar lá. Pronto. E eu dê. E tu dês. Ele dê. E nós demos, né? Então, achei, né? Se você ver, daremos. Que modo é? É futuro do indicativo. Então, ele é modo diferente. Então, até por isso, ó. Daremos. Indicativo. Pode cortar. Damos. Presente, né? Eu dou, tu dá, ele dá. Nós damos, não é? Então, presente. Pode cortar. Daríamos. Futuro do pretérito do indicativo. Aí, ó. Indicativo, né? Daríeis. Eu daria, tudo. Então, assim, ele só trocou a pessoa. Então, na verdade, está tudo aí no indicativo, né? Menos a C. Né? É o que ele perdeu, ó. Mesmo modo verbal. Precisa estar no mesmo modo, né? No caso aí, se for subjuntivo ou imperativo, não adianta a gente ficar discutindo, né? Porque o imperativo vem do presente do subjuntivo. Então, não precisa discutir o sexo dos anjos. Nós vamos aí de letra C. Tá ok? Vamos para a próxima. Tchau. 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 Tchau.